Especialista em Direito Internacional A Associação Internacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade questionando a emenda à Constituição de Goiás que criou a carreira de procurador autárquico no âmbito estadual Os detalhes com o repórter Jaime Vasconcelos Boa tarde, Jaime Olá, Erika, boa tarde É isso mesmo, de acordo com a Associação artigos da Constituição do Estado de Goiás afrontariam artigos da Constituição Federal Um deles diz respeito à criação de uma categoria de servidores técnicos com perfil de advogado o que criaria uma procuradoria paralela Outro ponto questionado é porque a norma foi proposta por uma emenda constitucional de um deputado estadual e não por iniciativa do executivo local o que caracterizaria vício de iniciativa Além disso, a emenda constitucional não seria um instrumento adequado para promover inovações legislativas sobre órgãos da administração estadual servidores, cargos e serviços Erika Obrigada, Jaime, pelas informações Obrigada, Jaime, pelas Koblenas Obrigada, Jaime, pelas meaning Erika